Peço que você seja forte A distância só fará o nosso amor crescer E quando a lágrima cair Lembre que o meu coração pertence a você Também não é fácil pra mim Toda vez que você parte pra longe daqui E nunca se esqueça De que um pedaço meu Desce aquela serra E como a lua encontra o mar Irei te encontrar Peço que você seja forte Essa aprovação só tende a nos aproximar E quando eu não estiver aí Lembre que estarei contigo sempre que sonhar O amor às vezes é assim Mas a distância já não pode mais nos separar E nunca se esqueça De que um pedaço meu Desce aquela serra E como a lua encontra o mar Irei te encontrar E como a lua encontra o mar Irei te encontrar A... 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 Amém